Bom, meu irmão, o cara é bom demais, gente, é um prazer mesmo, Fernando, estar contigo mais uma vez nessa festa maravilhosa, e dizer, cara, estamos juntos, obrigado pelo convite, meu irmão, me senti feliz demais quando fiquei sabendo que eu ia estar aqui, obrigado, eu vou tentar você até o coração, grande, garल – Um jardim – Um jardim Drucker 這樣 é dano! Tudo o mundo fala que a gente não te larga mais, e a gente não se deixa de mais O morro que te brilha e depois que a gente tá de boa Tudo em paz, a verdade é que eu te desciava A gente brilha, eu te desciava Não me engana, não me engana Não me engana, morena Não me engana, morena Não me engana, não me engana O morro que te brilha e depois que a gente tá de boa Tudo em paz, a verdade é que a gente se ama A gente brilha, eu te desciava Não me engana, me engana, me engana O morro que te brilha e depois que a gente tá de boa O morro que te brilha e depois que a gente tá de boa O morro que te brilha e depois que a gente tá de boa O morro que te brilha e depois que a gente tá de boa Obrigado.